Bom galera, começou a sair os primeiros filhotes aqui da temporada, tá pessoal? Temporada do Sibelguinha, 2020 e 2021, tá galera? Aqui pessoal, gaiola número 11 Macho amarelo, fêmea ágata Dois filhotes no ninho, tá pessoal? Filhotes eles estão com nove dias hoje, tá? Aqui pessoal, gaiola número 12 Macho salsa, fêmea pintada Estão com três filhotes no ninho, tá pessoal? Filhotes eles estão com onze dias, tá? Gaiola número 13 pessoal Macho salsa Três filhotes estão aqui com vinte e seis dias, tá pessoal? Geminha, ela entrou em postura novamente Ela tá com três lovinhos ali, tá? Casal número 13 Casal número 14 Macho abóbora Fêmea amarela Estão com um filhotes aqui pessoal Casal número 15 chocando Casal número 9, pessoal Macho amarelo Estão aqui com três filhotes no ninho Filhotes eles estão com onze dias hoje, tá pessoal? Casal número 10 Casal abóbora Também com um filhotes no ninho Casal número 5, pessoal Também com um filhotes no ninho Casal número 3, macho abóbora Estão com dois filhotes no ninho Filhotes de cinco dias, tá pessoal? Então tá aí galera Isso daqui é um pouco de filhotes que saíram aqui da temporada, tá? Agradeço a atenção de todos Muito obrigado Valeu pessoal Obrigado 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 Obrigado.